Além de todo o talento e carisma, Maju Coutinho é conhecida por esbanjar elegância frente às câmeras, principalmente usando roupas modernas. Ela já vestiu, por exemplo, um conjunto da Gregory, em que somente a blusa básica custa 135 reais. Maju também adora usar vestidos, e ela já foi vista usando uma peça da mesma marca em tons amarelos pastéis, que custa nada menos que 450 reais. Mas Maju não investe apenas em roupas. Em outras ocasiões, ela foi vista usando brincos e colares da design de joias Carolina Neves, sendo possível encontrar acessórios como esses no site da loja, no valor de até 19 mil reais. Já quando o assunto é automóvel, como Maju é uma mulher independente, ela já foi vista dirigindo por São Paulo em um SUV compacto. O carro da jornalista é da marca japonesa Suzuki.